PREGUIÇA EM PERIGO O tráfico de animais silvestres é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo. Movimento em torno de 5 bilhões de dólares por ano. Os bichos preguiças são uma das vítimas desse comércio ilegal. Na Colômbia, existe um grupo de pessoas dedicadas a salvar os bichos preguiça. Entre eles está a Tinka, que lidera a fundação Ayunal. Muitos deles chegam com feridas que são mesmo agressões decorrentes da separação da mãe ou de sua floresta. É, lá em Terra Fria, você consegue em Baoba, árvore da preguiça. A gente não tem que ter esse bicho em clima quente? Não podemos levá-lo a Bogotá. Ele vai morrer. O pelo dele protege muito. E daqui vocês podem levá-lo a Cali, Medellín. Olha aí, tem alguma coisa se mexendo aí. É que eu tenho os dois. Esse aqui é o macho. E onde está a mãe? Como assim? A mãe deles. Como vocês pegam? Eles caem das árvores? A gente tira o filhote e a mãe fica reproduzindo lá na mata. Ah, tá. Mamãe? Oi? E aí? É a Marcela, outro bicho preguiça. Mais um? É. Ah, alô? Como vai? Tô, tudo bem, Tinka. Então, eu tô te ligando porque acabaram de me ligar do comando da polícia. Estão com um bicho preguiça. Marcela é o contato de Tinka, em Córdoba, para o resgate de bichos preguiça traficados ou feridos nessa região do país. Eu comecei a experiência com os bichos preguiça quando comecei a trabalhar numa corporação. Eu estou muito preocupada com essa situação, Marcela. E foi trabalhando no centro que conhecia Tinka, da Fundação Ayunal. Ela tem um centro de reabilitação perto de Medellín. E a gente combinou que toda vez que chegasse um bicho preguiça, ou um neonato, ele seria enviado às instalações para receber toda a atenção que precisasse. Volteria Córdoba. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Ok. E de onde veio esse bichinho preguiça? Quem o trouxe? Foi um jovem que me entregou e disse ter achado o animal abandonado debaixo de uma árvore. Possivelmente, ele caiu da sua mãe. Ele fez uma entrega voluntária? Foi entrega voluntária sim. Ah, legal. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer uma pequena revisão para ver em que condições se encontra. É, como podemos ver, é um bichinho preguiça de dois dedos. Ou um coloepus hofmane. O ideal é levá-lo imediatamente ao centro de atenção e valorização da fauna silvestre, lá em Bucari. E para receber os cuidados necessários. Porque como é um animal muito pequeno, se desidrata facilmente. Perde calor facilmente. Vamos levá-lo agora mesmo. Os bichos preguiça são os mamíferos mais antigos das Américas. São encontrados da península de Yucatán, até o sul do Brasil. E em Córdoba, Colômbia, estes animais são presos, muito cobiçadas pelos caçadores clandestinos. De onde eles saem, da mata? É, a gente caça na montanha. Que beleza. Ele está com fome. Qual o preço? E qual é o preço mínimo? 50 não é suficiente? Para você, eu faço por 90. 90 é muito. E se ele morrer? Eu tenho medo. Não, não, de jeito nenhum. Eu alimento bem eles. Eu vou procurar comida boa. Quer ver? Olha só. São bebês. Este bicho preguiça recém-resgatado deverá ser encaminhado para a CAR, Corporação Autônoma Regional. A CAR tem seu próprio centro de atenção e avaliação para os animais apreendidos e entregues voluntariamente para que recebam atendimento veterinário. Oi, Shirley. Oi, Marcela. Tudo bem? Como vai? Bem, bem. O que a trouxe até aqui? Os bichos preguiça. Os bichos preguiça de novo? De novo. Bom, vamos fazer a fichinha dele? Certo. Vamos anotar a descrição da espécie. É um bicho preguiça com dois dedos. Um Cloepus hoffmane. Os bichos preguiça estão ameaçados pela fragmentação de seu habitat e pelo sequestro permanente de pequenos filhotes que são arrancados de suas mães. É fundamental que o bicho preguiça que recebemos aqui vá para a Fundação Ayunal imediatamente. São animais que sofrem de depressão, ficam muito aflitos e precisam de um cuidado especial. Para enviá-lo à Fundação Ayunal, é importantíssimo ter uma garrafa de água com água morna e enrolá-la numa toalha para que o animal possa se agarrar a ela. Essa garrafa faz o papel da mãe. Dessa forma, a gente o leva para o aeroporto e ele é enviado à Fundação Ayunal na caixa, por via aérea. O bicho preguiça é transportado de Córdoba a Medellín num voo que dura 60 minutos aproximadamente. Lá, Tinka o espera para continuar com o processo de reabilitação. Na Colômbia, os bichos preguiça têm uma mulher que se preocupa e se dedica a eles 24 horas do dia. Ela é croata, mas encontrou neste país sua missão. Eu sou engenheira química. Fiz pós-graduação em oceanografia. E estive trabalhando por dois anos na Universidade de Miami. Fazia PhD em ciências naturais, mas não quis concluir porque era um trabalho teórico demais. E eu sempre gostei do trabalho prático. Eu trabalho aqui faz 15 anos e ainda falta muito. É muita dedicação. A gente tem que tratar eles como um bebê humano. São animais que comem com muita frequência. Eles comem aos poucos, mas com muita frequência. E precisam de toda atenção, 24 horas. Quando a gente trabalha nesse meio, tem que estar disponível o tempo todo. A casa do bicho preguiça está localizada no sul do vale de Aburrá, a 25 quilômetros de Medellín. Tinka iniciou este trabalho em 1996. Quando recebi os primeiros dois bichos preguiça em 96, os recebi com muita vontade de ajudá-los. Cada bicho preguiça que chega às mãos dela deve passar por reabilitação. para depois ser devolvido a seu habitat natural e conquistar sua autonomia. O processo pode demorar até dois anos. Alguns destes bichos preguiça não têm um final feliz. Olhe o gordinho. Que beleza! É muito brava. O que acha de colocarmos nela o nome de manchinha? Sim, sim. Mas ótimo. Por que ela tem a manchinha? A gente não sabe. É uma cicatriz ou uma manchinha? Certo. Vamos pensar. Fala, vem aqui, boneca, para ficar menos estressada. Oh! É... 326. 326. 326 gramas. Então, esta beleza pode estar com uns 15 a 20 dias de vida. Na Colômbia, existem três espécies registradas de bichos preguiça. Uma com três dedos conhecida como Bradipus variegatus. E duas com dois dedos chamadas Coloepus hofmani e Coloepus didactylus. Os que têm dois dedos são um pouco maiores, mais agressivos e principalmente noturnos. Os que têm três dedos precisam estar mais em grupo para se sentirem bem. Vamos tomar uma madeira. Este leite é preparado de maneira especial. A base de leite de cabra, mas no decorrer principalmente do primeiro dia, ou dos primeiros dois dias, conforme o bebê vai nos mistura. Na floresta, ela teria estado, na teta da sua mãe, muito, muito feliz. Precisamos ser muito conscientes de que é um leite ao qual o bebê precisa se acostumar. A mortalidade dos recém-nascidos é quase de 100%. Agredidos e tirados do seio da mãe. Da sua floresta, expostos às estradas, às condições totalmente cruéis para um bebê recém-nascido. Os bichos preguiça dão à luz a um só filhote a cada gravidez. Ao nascerem, os bebês são muito frágeis e dependentes de suas mães. Uma vez superados os oito meses, os bichos preguiça com três dedos iniciam uma vida independente de sua progenitora. Os que têm dois dedos demoram até um ano para conseguir isso. Os traficantes preferem os bichos preguiça bebês, porque são mais fáceis de raptar dos braços de suas mães. A casa do bicho preguiça conta com uma infraestrutura ideal para sua reabilitação. Paula é o braço direito de Tinka no refúgio. Então? Esses dois são os primeiros para a rodada da tarde. É, isso. Ele comeu muito bem. Comeu. Já ela não quis tomar tanto leite. Ele. Muito bem. Aham. Isso era só manha. Só manha. Eu acho que era assim. A cada hora a gente vê o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, como estão, se estão com frio. Vemos tudo o que eles precisam. E aproveito e levo eles comigo, porque então eles vão pegando esse cheiro da floresta e vão se familiarizando com ele. Então essa é uma forma de ir preparando eles, porque agora eles ficam a maior parte do tempo nos seus cestinhos. Mas vai chegar um momento em que eles vão ser soltos nas árvores por uma hora ou duas. E vamos ver o que eles fazem, o quanto estão fortes, o quanto fizemos com eles e os ajudou. O que me motivou foi ficar do lado dela, trabalhando com eles. Eu gosto muito de ajudar esses seres que muitas pessoas veem como, ah, são animais, animais. Mas são seres vivos, eles sentem, eles precisam das mesmas coisas que nós. E ela me disse, tá bom, quer aprender? E eu disse, quero, claro. E ela disse, vamos começar. E aí eu comecei. E estou aqui. Acho que a gente pode fazer muita coisa no dia a dia. Então, em todos os trabalhos e em tudo que estava fazendo, eu envolvi os meus filhos. Qual o plano hoje? Vamos dividir o trabalho com os bichos preguiça. Entre os três, vamos checar e observar os que estão livres por um tempinho. E ver para onde vão e o que fazem. E a horta, hoje eu não vou trabalhar na horta? Certo, mas depois de fazer sua tarefa preguiçosa. Tomás e Davi são filhos de Tinka. Eles apoiam a vocação de sua mãe e aceitam que ela esteja sempre atenta aos bichos preguiça. Eu gostei de ter crescido neste ambiente porque é muito interessante. A gente descobre coisas novas que muitas pessoas não sabem. A gente se torna muito mais consciente em relação a muitas coisas. E ao mesmo tempo em que sacrifica algumas coisas, tem coisas que muitas pessoas não têm, como toda a experiência com os animais e tudo mais. Mas eu estou bem consciente e tenho muito orgulho da minha mãe porque ela faz isso. E porque ao mesmo tempo isso se refletiu em mim e já aprendi muito com ela. Chegar em casa e encontrar bichos preguiça espalhados por todo canto, encontrar coisas de animais na cozinha, coisas de animais na sala, coisas de animais na cama, coisas de animais no quarto. Digamos que nesse momento já é bem comum e corriqueiro. Hoje de manhã, chegaram na minha cama. Ah, é. Essa semana, sempre que chegava, eu encontrava eles no poncho, olhando... Procurando, claro. Ah, não acredito. Eu nunca encontrei eles no sexto. Filhinha querida, você precisava ver o bicho preguiça que veio aqui hoje. No meu país, tive uma filha do meu primeiro casamento. Nestes últimos anos, ela me ajudou muito com a fundação. E então, nós nos comunicamos diariamente. Você precisa vir para cá logo, minha filha. Estou morrendo de saudade. Os bichos preguiça só comem folhas e frutos das árvores. O processo de digestão desses alimentos pode durar até mais de um mês. No refúgio, foi criado um habitat semelhante ao da floresta, onde normalmente se desenvolvem os bichos preguiça. Este espaço está fechado desta maneira, para os animais terem sua liberdade, sua segurança, mas não poderem sair daqui. Há muitos anos, plantamos árvores que sabemos que são suas favoritas para comer. Não são super altas, mas fornecem aos animais condições semelhantes às que eles vão encontrar amanhã, quando entrarem na floresta. Os bichos preguiça passam a maior parte do tempo nas árvores. Os bichos preguiça devolvem os nutrientes à árvore que dá o alimento. Fazem isso ao defecarem, pois descem até o tronco e depositam suas fezes num buraco. Olha, aqui está o cocô. Está vendo? Estando com a mãe, ele teria descido até o chão, segurando a mamãe, que é sua segurança e seu guia. Por isso, eu ofereci a ele minha mão para ele se sentir à vontade. Ele defeca ao mesmo tempo em que a mãe faz xixi e cocô. Aí eles fazem seu xixi e cocô. Eles só precisam defecar e urinar uma vez por semana. Os bichos preguiça têm até nove vértebras no pescoço, ao contrário de quase todos os mamíferos, que têm sete. Isso lhes permite girar a cabeça para procurarem seu alimento. O bicho preguiça com três dedos pode girá-la até 270 graus. Ah, cadê essa lindeza? Manchinha é um bichinho preguiça recém-nascido e está aqui faz três dias. Tem apresentado uma melhora significativa no sentido de susto e instinto de se defender dos estranhos que teve com a gente no início. Ele come muito bem e come à vontade. E vem mostrando desde ontem interesse pelo que está ao seu redor. Embora a manchinha tenha sido entregue espontaneamente às autoridades, esse não é o caso da maioria dos bichos preguiça que moram neste refúgio. Muitos deles foram extraídos de suas mães muito cedo para serem vendidos à beira da estrada como bichos de estimação por não mais que 50 dólares. Claro, meu patrão. Olha só como eles comem. E o que eu dou para ele comer? Olha só, olha que lindo, amor. E o que eu dou a ele? Ai, amor, compra para mim. Quanto custa? Custa 100, patrão. 100? Isso. Quando um animal silvestre é tirado do seu hábitat, rompemos um ciclo, um ciclo biológico que esse animal cumpre no ambiente. Muitas vezes eles são mal alimentados. As pessoas os alimentam com o que acham que eles conseguem sobreviver, sabe? E essa má alimentação acaba provocando algumas doenças, como, por exemplo, a desnutrição ou o excesso de alguns nutrientes. E muitas vezes desconhecemos a alimentação deles. Desconhecemos o comportamento também. E não os recebemos em boas condições, mesmo que para nós pareçam boas. Porque muitas vezes humanizamos os animais. Achamos que o animal, porque eu dou comida e porque ele come, está feliz. As pessoas pensam assim, só que é errado. O animal come porque está com fome, mas isso não significa que esteja feliz. Ou então, o animal come tal coisa porque eu dou e ele gosta. Como eu dou arroz, ele come arroz. O estômago dos bichos preguiça é grande em relação ao seu tamanho. Sua dieta é muito baixa em nutrientes e eles demoram muito tempo para digerir. Devido a isso, eles não desenvolvem músculos muito grandes. Oi, bombom. Oi, meu bem. Oi. Como acontece nas florestas, como tudo vem de cima, é tudo folhas e frutos, nós simulamos isso aqui. Começamos com uma estimulação do que eles foram antes de ser capturados e manipulados pelo homem. Devido a quantidade de tempo que passam pendurados de ponta cabeça, alguns dos órgãos internos dos bichos preguiça estão em diferentes posições. Essa é a filha da perla. Ela nasceu aqui. Olha lá em cima, da imbaúba. Aquele é um dos lugares favoritos para ela esquentar a barriguinha. A reabilitação é um processo muito longo e que requer muita paciência. Reabilitar quer dizer habilitar um ser de novo para que ele possa exercer e se expressar segundo sua espécie. A principal ferramenta é a pesquisa. Porque se você vai reabilitar alguém, você tem que saber quem é, como é, quais são os problemas e a razão pela qual chegou às suas mãos. O que foi, meu amor? Por que está chorando? Vem cá, sobe. Eu não quero ficar sozinha. Agora sim. Nesta etapa de reabilitação, que é a última e depende de cada indivíduo, eles ficam sozinhos. No entanto, de fora, muito discretamente, os observamos para conferir como vai indo o desenvolvimento desta fase da reabilitação. E Arumito é um dos bichos preguiça que se encontra nesta etapa final de reabilitação. Quando ele veio, era um bebezinho de dois meses. Agora ele tem dois anos e dois meses, aproximadamente. Faz dez dias que ele está nessa semiliberdade. É muito legal vê-lo nessa planta, porque é a sua favorita. Depois de dois anos de cuidados e reabilitação, tudo parece indicar que Arumito está com problemas. O que houve? Encontrei Arumito molhado e imóvel no chão. Lute pela sobrevivência. Antioquia, Vale de Aburrá. Hoje, a equipe da fundação Ayunal enfrenta uma situação trágica e dolorosa em seu refúgio. E Arumito perdeu a batalha na sua luta pela reabilitação. Como são espécies extremamente delicadas, a maior parte dos bichos preguiça morre. Para nós, como reabilitadores engajados nessa causa, e sempre querendo ajudá-los, é totalmente deprimente. Para mim, o fato do Arumito ter morrido é horrível, é muito, muito triste, porque eu ainda não consegui me acostumar com isso. E a gente precisa... O trabalho com eles, a luta, dia após dia, para tentar adivinhar o que há com eles, para que não falte nada. Ele ficou por vários meses em cuidados intensivos, em terapias. Gente, o bicho preguiça morre? Isso é muito absurdo. Eu acho muito, muito triste. A mortalidade dos bichos preguiça em cativeiro nos seus primeiros cinco meses de vida é de 70%. Depois dessa idade, cai para 30%. Ele não vai morrer? O pelo dele protege muito, e daqui vocês podem levá-lo até Cali e Medellín. É muito triste, até porque se sabe que grande parte da culpa disso é nossa. Porque se as pessoas não os tirassem das suas florestas, se as pessoas não desmatassem... Porque o homem arranca eles da natureza em condições que... Não, é... Olha, de qualquer forma, a gente tem que cuidar deles. A maior probabilidade desses animais é a tendência que tem a sofrer de doenças pulmonares. Normalmente os pulmões são cor de rosa. Aqui vemos que todo esse lóbulo pulmonar está muito congestionado. Vemos que muda para uma coloração mais azulada, roxa. Então, isso é muito indicativo de que parte do pulmão já não era funcional. Os bichos preguiça são muito suscetíveis a problemas pulmonares, como pneumonia e broncopneumonia. Os bichos preguiça devem ter um cuidado especial. Eles têm predisposição a muitas doenças, e se você não der a eles um tratamento adequado... Num certo momento, eles simplesmente falecem, morrem. Oh, meu amor, eu já vou trazer comida. O bicho preguiça com dois dedos é considerado como o mamífero com a temperatura corporal mais variável. Durante a noite, pode cair até os 24 graus Celsius. E com a chegada do sol, sua temperatura pode subir até os 33 graus Celsius. O pelo os ajuda a conservar o calor. Vamos dormir um pouquinho. Hora de ir para a caminha. Esse cesto é o símbolo do útero. É o símbolo do útero externo, porque tem o calor balanceado e regulado por dentro. Ele pode perceber que temos a barriga da mãe ali, com a mesma espécie, geralmente. Pois cada detalhe é importante. Cada detalhe é importante. Ele tem calor para acalmá-lo. Tem todo o calor que precisa, porque nesta idade eles ainda não conseguem termorregular muito bem. E isso lhe dá tranquilidade. Agora ele vai dormir por um bom tempo. Os dois são órfãos. O maior se chama Tito. Branquinha, a pequena, é uma bichinha preguiça de apenas dois meses. Quando chegou, estava num alto grau de estresse. Olhava para todos os lados, estava com fome, mas não queria comer, porque já estava com problemas de saúde, com problema respiratório, que eles têm com muita frequência. Na primeira semana, ficamos insistindo que comesse, porque sem comer, ia morrer. Agora, Branquinha e Tito estão em boas condições de saúde, estão se desenvolvendo muito bem. São dois pequenos sapecas. Então, como ela está numa situação de órfão, e Tito também é tão pequeno, ele não sabe o que fazer com ela e nem ela sabe o que fazer com ele. Os bichos preguiça não têm os sentidos da visão e do ouvido bem desenvolvidos. Por isso, eles tocam e cheiram tudo constantemente para conseguirem seu alimento. A pequena Lucy, quando chegou, chegou com umas feridas abertas, como, por exemplo, nesta perninha. A ferida já está quase curada. Vamos, bichinhos lindos. Muito lindos e bonitos. Do que vivemos neste momento? Aprendendo sobre o bicho preguiça e vivemos de ar neste momento. Essa é uma atividade muito de coração. Eu diria que é muito altruísta. Mas, na verdade, a gente não vive de coisas que não existem, sabe? A gente precisa muito do apoio verdadeiro das entidades competentes e do apoio das entidades que têm a ver diretamente com as pessoas e que podem intermediar com muita autoridade. Não temos nenhum financiamento. Tudo sai do bolso, do nosso bolso. Quando digo nosso, estou dizendo da família. De algumas pequenas doações, das pessoas que querem contribuir, dos profissionais que oferecem seu trabalho. É um trabalho que requer... Requer muita paciência, requer muita observação permanente. Graças a essa paciência, a adaptação de Manchinha tem sido surpreendente. Ela chegou ao refúgio com apenas alguns dias de vida e tinha muito poucas probabilidades de sobreviver. Dei mamadeira a ela faz três horas, aproximadamente. Oi, bonequinha. Está muito quente. Oi, bebê. Nós já estamos nos tornando amiguinhas. Muito amiguinhas. O que vai fazer? O que vai fazer? Manchinha já está com a gente faz quase um mês. Já superou bastante o estresse. E vejo que aumentou 40 gramas de peso e cresceu um centímetro. Essas são medidas muito boas, considerando que... chegou muito, muito aflita e recém-nascida. Quer descansar? Embora sua aparência e sua fofura apaixonem muitas pessoas, os bichos preguiça não são bichos de estimação. É preciso ter consciência dessa situação para não fomentar o tráfico ilegal desta espécie. Isso é bonito. É lindo, sim, senhor. Olha aqui, patrão. Eu tenho medo dele. O melhor bicho de pelúcia que pode levar para sua família. Imagina. Patrão, pelo amor de Deus, vivo disso aqui. São 50 mil pesos. É baratinho, patrão. Chegam ao refúgio da casa do bicho preguiça exemplares de todo o país, como o Santanderiano e o Tchete. O Santanderiano se move habilidosamente, demonstrando por que eles são conhecidos como o Zac... Ele chegou de Santander faz nove meses. Acho que se der tudo certo, nos quatro ou cinco meses, poderemos libertá-lo em suas florestas de origem. Esse caso é muito particular, porque foi a Corporação Ambiental de Santander que enviou este bicho preguiça. Desde o início, tivemos uma relação de trabalho em parceria muito enriquecedora. Então, o plano para poder libertá-lo é fazer processos de sensibilização com a comunidade, com o lugar de onde foi extraído, esse bichinho preguiça. Isso vai nos servir como uma bela semente para poder contar para as pessoas o que acontece com esses seres tão especiais quando a gente os tira da floresta. Tchepito! Venha, Tchepito! Tchep tenta se deslocar como um santanderiano, mas não consegue. Ele se eletrocutou há mais de dois anos e hoje tem que lidar com uma pata que não controla. Ninguém tem tido coragem de fazer uma cirurgia nele porque é perigosa e delicada demais. Tchepito se eletrocutou, o que podemos dizer que é um caso frequente para os bichos preguiça com dois dedos. Ele está muito bem. No entanto, com este problema da perna, não acho que tenha possibilidade de voltar à floresta novamente. Mas, bom, esses casos acontecem. Os bichos preguiça têm braços comparativamente longos, mas suas escápulas são muito curtas e seu peito é muito estreito. Possivelmente, essas características ajudam seu ombro a se movimentar ao máximo. Eu os chamo de acrobatas da floresta e os estudamos há anos para poder reabilitá-los melhor. Eles vivem na parte mais alta da floresta, lá em cima, onde os galhos são muito finos, onde os galhos podem se quebrar e eles podem cair a qualquer momento. Para se transportar de um galho ao outro, esses animais têm que medir suas forças e têm que medir as distâncias. com um corpo em forma de pera, que implica que o maior peso esteja concentrado na parte abdominal, os bichos preguiça conseguem se deslocar de um lugar para o outro com grande habilidade. Por isso, eu os chamo de acrobatas. Mas antes de preguiçosos, eu diria que são seres sigilosos, cautelosos, que no decorrer de sua evolução, se desenvolveram como os pequenos sábios da floresta. O modo físico de ver, a forma de se expressarem, os movimentos, a estratégia de sobrevivência na floresta, tudo os transformou em sábios. Os bichos preguiças se ajudam com suas garras longas e recurvas para se pendurarem com confiança nos galhos das árvores. Com grande sacrifício e um apoio que gera poucos resultados, a Fundação IUNAL trabalha incessantemente para a reabilitação de bichos preguiça em perigo num processo que pode durar até dois anos. O tráfico de bichos preguiça na Colômbia, em âmbito nacional, é um problema muito grave. Porque eles vivem um sequestro na floresta e uma agressão. Porque geralmente, os bichos preguiças são extraídos das florestas ainda pequenos e jovens. Então, precisam arrebatá-los dos seios da mãe. Segundo as estatísticas ativas no mundo, depois do tráfico de drogas e da venda de armas. Desde 2007 até hoje, já apreendemos 255 destes animais e 75% deles foram imediatamente após uma avaliação clínica. Infelizmente, falecem em nossas instalações. A enuma de pescoço preto está em risco de extinção. Aparece nos livros vermelhos. Uma estratégia para mitigar ou diminuir esse tráfico ilegal de fauna silvestre no departamento de Córdoba. Vocês têm muitos animais aqui. Mas eu não estou fazendo nada errado. Lá atrás estou construindo outra casa. A enuma de pescoço preto está em risco de extinção. Senhor, eu não sabia disso. Pode perguntar para o pessoal ali. Ninguém sabe. A Colômbia ocupa o terceiro lugar no que diz respeito ao tráfico de fauna silvestre. Anteriormente, as pessoas ficavam à disposição do Ministério Público. Não eram processadas ou julgadas. Mas com a nova lei, a 1453, a pena para o crime ambiental aumentou e os promotores já estão levando em conta essa parte dessa lei. O tráfico de espécies silvestres dá de três a cinco anos de prisão. É ilegal. Nada disso. O senhor sabe que é ilegal. O senhor sabe. Ninguém aqui sabia disso. As pessoas que pegamos em flagrante no tráfico ilegal ficam à disposição do Ministério Público Geral da Nação para os procedimentos de rigor. E adicionalmente, antecipamos um processo administrativo punitivo que é regulado pela legislação colombiana. Então não vai querer. Eu fico com medo que ele morra. Não, patrão, que isso. Olha só. Já reparou como ele está comendo, patrão? Por favor. Que beleza. É uma beleza mesmo, patrão. Pelo amor de Deus, eu vivo disso. Pelo amor de Deus, patrão, 50 mil pesos é baratinho. Manchinha chegou ao refúgio graças ao trabalho conjunto das autoridades e da CAR. A evolução deste pequeno bicho preguiça é animadora. Está meio sonolento, mas está comendo bem. Tudo isso incide sobre a saúde deste... deste bebê. Então a gente precisa esquecer de outras coisas e se dedicar a observar. Como fazem os bichos preguiça para se defenderem sendo os mamíferos mais lentos? Como fugir do perigo se só conseguem percorrer 240 metros por hora? Desde 2000 até o início de 2010, recebemos 750 bichos preguiça. Lupita foi tirada de sua mãe e chegou chorando, chorando e chorando e procurando sua mãe. Teve suas unhas cerradas. Lupita não quer ficar sozinha. Então, simplesmente, temos que pegá-la no colo nos momentos em que ela quer, porque nem sempre ela quer. Esse bichinho preguiça se chama Meluso. Ele chegou muito aflito. Teve os dentes cerrados. Quando chegou, tinha um cheiro fétido na boca. Quando examinamos, percebemos que tinha... Os dentes incisivos da boca estavam cortados. E o cheiro fétido era porque estava com a ponta da língua e a boca queimadas. A gente pensa, vou comprá-lo porque quero salvá-lo. Quero que esse animal fique muito melhor do que com esse homem. Mas essa é a pior coisa que podemos fazer, porque estamos apoiando essa pessoa que vive disso, que usa isso como um meio de subsistência e vai continuar fazendo isso. Enquanto alguém comprar dele, ele vai continuar vendendo. Então, a melhor coisa que podemos fazer é não comprar animais silvestres, mesmo achando que é o melhor. É um comércio. Enquanto tiver demanda, vai ter oferta. Esse animal, uma vez extraído do seu hábitat, dois ou três meses depois morre devido ao estresse. Assim, cada vez que compramos bichos preguiça, vamos ter dois inconvenientes. Estaremos gastando dinheiro e estaremos prejudicando o meio ambiente. O que mais precisamos cuidar quando o animal está em cativeiro é o estresse. De que maneira percebemos se o animal está estressado? Ou por movimentos estereotipados, que são movimentos repetitivos, sem nenhuma finalidade, ou pela alimentação excessiva. Eles comem muito porque estão estressados. Antes de a gente realizar qualquer ação, principalmente quando isso tem a ver com outro ser vivo, é sempre bom pensar no que aconteceria se a gente estivesse vivendo isso. Realmente considero que a fauna silvestre, os bichos preguiça, neste caso em particular, são seres que são um patrimônio nacional. Além disso, são seres vivos que sofrem, que morrem sem que percebamos ou sem que nos importemos com isso. Realmente acho que isso não deveria ser assim. Se alguém estiver pensando em tirar um animal da floresta, por favor, não faça isso. Não faça isso porque estão fazendo um mal muito grande ao ecossistema e um mal muito grande a nós mesmos. Isso é arrancar os filhos da mãe natureza. Eu já participei de libertações e a emoção que sinto quando vou lá deixá-los, como eles sobem nas árvores, eles vão embora com uma felicidade tão grande que a gente fica mais feliz do que eles. Isso é que é. Ou melhor, esse é um dos melhores momentos. Vê-los livres. Os bichos preguiça pertencem à floresta e sempre que o homem os tira de seu habitat natural, coloca a vida desta espécie em perigo. Apesar do trabalho de resgate e reabilitação da Fundação Aionau, Manchinha e Branquinha também não tiveram um final feliz. Os bichos preguiça são os mamíferos mais antigos das Américas. São encontrados da Península de Yucatán até o sul do Brasil. E em Córdoba, Colômbia, estes animais são presos, muito cobiçadas pelos caçadores clandestinos. De onde eles saem? Na mata? É, a gente caça na montanha. Que beleza. Ele está com fome. Qual o preço? E qual é o preço mínimo? 50 não é suficiente? Para você, eu faço por 90. 90 é muito. E se ele morrer? Eu tenho medo. Não, não, de jeito nenhum. Eu alimento bem eles. Eu vou procurar comida boa. Quer ver? Olha só. São bebês. Este bicho preguiça recém-resgatado deverá ser encaminhado para a CAR, Corporação Autônoma Regional. A CAR tem seu próprio centro de atenção e avaliação para os animais apreendidos e entregues voluntariamente para que recebam atendimento veterinário. Oi, Shirley. Oi, Marcela. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, bem. O que a trouxe até aqui? Os bichos preguiça. Os bichos preguiça de novo. De novo. Bom, vamos fazer a fichinha dele? Certo. Vamos anotar a descrição da espécie. É um bicho preguiça com dois dedos, um Cloepus hoffmane. Os bichos preguiça estão ameaçados pela fragmentação de seu habitat e pelo sequestro permanente de pequenos filhotes que são arrancados de suas mães. É fundamental que o bicho preguiça que recebemos aqui vá para a Fundação Ayunal imediatamente. São animais que sofrem de depressão, ficam muito aflitos e precisam de um cuidado especial. Para enviá-lo à Fundação Ayunal, é importantíssimo ter uma garrafa de água com água morna e enrolá-la numa toalha para que o animal possa se agarrar a ela. Essa garrafa faz o papel da mãe. Dessa forma, a gente o leva para o aeroporto e ele é enviado à Fundação Ayunal na caixa, por via aérea. O bicho preguiça é transportado de Córdoba a Medellín num voo que dura 60 minutos aproximadamente. Lá, Tinka o espera para continuar com o processo de reabilitação. Na Colômbia, os bichos preguiça têm uma mulher que se preocupa e se dedica a eles 24 horas do dia. Ela é croata, mas encontrou neste país sua missão. Eu sou engenheira química. Fiz pós-graduação em oceanografia. E estive trabalhando por dois anos na Universidade de Miami. Fazia PhD em ciências naturais, mas não quis concluir porque era um trabalho teórico demais. E eu sempre gostei do trabalho prático. Eu trabalho aqui faz 15 anos e ainda falta muito. É muita dedicação. A gente tem que tratar eles como um bebê humano. São animais que comem com muita frequência. Eles comem aos poucos, mas com muita frequência. E precisam de toda atenção, 24 horas. Quando a gente trabalha nesse meio, tem que estar disponível o tempo todo. A casa do bicho preguiça está localizada no sul do vale de Apurrá, a 25 quilômetros de Medellín. Tinka iniciou este trabalho em 1996. Quando recebi os primeiros dois bichos preguiça em 96, os recebi com muita vontade de ajudá-los. Cada bicho preguiça que chega às mãos dela deve passar por reabilitação. para depois ser devolvido a seu habitat natural e conquistar sua autonomia. O processo pode demorar até dois anos. Alguns desses bichos preguiça não têm um final feliz. Olha a gordinha. Que beleza. É muito brava. O que acha de colocarmos nela o nome de manchinha? Sim, sim. Acho ótimo. Por que ela tem a manchinha? A gente não sabe. Temos uma manchinha. Certo. Vamos pesá-la. Venha aqui, boneca, para ficar menos estressada. Oh. É... 326. 326. 326 gramas. Então, esta beleza pode estar com os 15 a 20 dias de vida. Na Colômbia, existem três espécies registradas de bichos preguiça. Uma com três dedos, conhecida como Bradipus variegatus, e duas com dois dedos, chamadas Coloepus hofmani e Coloepus didactylus. Os que têm dois dedos são um pouco maiores, mais agressivos e principalmente noturnos. Os que têm três dedos precisam estar mais em grupo para se sentirem bem. Vamos tomar a mamadeira. Este leite é preparado de maneira especial. A base de leite de cabra, mas no decorrer principalmente do primeiro dia, ou dos primeiros dois dias, conforme o bebê vai nos misturar. Na floresta, ela teria estado, na teta da sua mãe, muito, muito feliz. Precisamos ser muito conscientes de que é um leite ao qual o bebê precisa se acostumar. A mortalidade dos recém-nascidos é quase de 100%. Agredidos e tirados do seio da mãe. Preguiça em perigo. O tráfico de animais silvestres é o terceiro negócio mais lucrativo do mundo. Movimento em torno de 5 bilhões de dólares por ano. Os bichos preguiças são uma das vítimas desse comércio ilegal. Na Colômbia, existe um grupo de pessoas dedicadas a salvar os bichos preguiça. Entre eles está a Tinka, que lidera a fundação Ayunal. Muitos deles chegam com feridas que são mesmo agressões decorrentes da separação da mãe ou de sua floresta. É, lá em Terra Fria. Você consegue em Baoba, a árvore da preguiça. A gente não tem que ter esse bicho em clima quente? Não podemos levá-lo a Bogotá. Ele vai morrer. O pelo dele protege muito. E daqui vocês podem levá-lo a Cali, Medellín. Olha aí, tem alguma coisa se mexendo aí. É que eu tenho os dois. Esse aqui é o macho. E onde está a mãe? Como assim? A mãe deles. Como vocês pegam? Eles caem das árvores? A gente tira o filhote e a mãe fica reproduzindo lá na mata. Ah, tá. Mamãe? Oi. E aí? É a Marcela, outro bicho preguiça. Mais um? É. Alô? Como vai? Tô, tudo bem, Tinka. Então, eu tô te ligando porque acabaram de me ligar do comando da polícia. Estão com um bicho preguiça. Marcela é o contato de Tinka, em Córdoba, para o resgate de bichos preguiça traficados ou feridos nessa região do país. Eu comecei a experiência com os bichos preguiça quando comecei a trabalhar numa corporação. Eu estou muito preocupada com essa situação, Marcela. E foi trabalhando no centro que conhecia Tinka, da Fundação Ayunal. Ela tem um centro de reabilitação perto de Medellín. E a gente combinou que toda vez que chegasse um bicho preguiça, ou um neonato, ele seria enviado às instalações para receber toda a atenção que precisasse. Volteria Córdoba. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Ok. E de onde veio esse bichinho preguiça? Quem o trouxe? Foi um jovem que me entregou e disse ter achado o animal abandonado debaixo de uma árvore. Possivelmente ele caiu da sua mãe. Ele fez uma entrega voluntária? Foi entrega voluntária sim. Ah, legal. Deixa eu colocá-lo aqui em cima. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou fazer uma pequena revisão para ver em que condições se encontra. É, como podemos ver, é um bichinho preguiça de dois dedos. Ou um coloepus hoffmane. O ideal é levá-lo imediatamente ao centro de atenção e valorização da fauna silvestre, lá em Bukari. Para receber os cuidados necessários. Porque como é um animal muito pequeno, se desidrata facilmente. Perde calor facilmente. Vamos levá-lo agora mesmo. Da sua floresta, expostos às estradas, as condições totalmente cruéis para um bebê recém-nascido. Os bichos preguiça dão à luz a um só filhote a cada gravidez. Ao nascerem, os bebês são muito frágeis e dependentes de suas mães. Uma vez superados os oito meses, os bichos preguiça com três dedos iniciam uma vida independente de sua progenitora. Os que têm dois dedos demoram até um ano para conseguir isso. Os traficantes preferem os bichos preguiça a bebês, porque são mais fáceis de raptar dos braços de suas mães. A casa do bicho preguiça conta com uma infraestrutura ideal para sua reabilitação. Paula é o braço direito de Tinka no refúgio. Então? Esses dois são os primeiros para a rodada da tarde. É, isso. Ele comeu muito bem. Comeu. Já ela não quis tomar tanto leite. Eu. Muito bem. Aham. Isso era sua manha. Sua manha. Eu acho que era assim. A cada hora a gente vê o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, como estão, se estão com frio. Vemos tudo o que eles precisam. E aproveito e levo eles comigo, porque então eles vão pegando esse cheiro da floresta e vão se familiarizando com ele. Então essa é uma forma de ir preparando eles, porque agora eles ficam a maior parte do tempo nos seus cestinhos. Mas vai chegar um momento em que eles vão ser soltos nas árvores por uma hora ou duas e vamos ver o que eles fazem, o quanto estão fortes, o quanto fizemos com eles e os ajudou. Neste lugar há quatro anos. O que me motivou foi ficar do lado dela, trabalhando com eles. Eu gosto muito de ajudar esses seres que muitas pessoas veem como, ah, são animais, animais, mas são seres vivos. Eles sentem, eles precisam das mesmas coisas que nós. E ela me disse, tá bom, quer aprender? E eu disse, quero, claro. E ela disse, vamos começar. E aí eu comecei e estou aqui. Acho que a gente pode fazer muita coisa no dia a dia. Então, em todos os trabalhos e em tudo que estava fazendo, eu envolvi os meus filhos. Qual o plano hoje? Vamos dividir o trabalho com os bichos preguiça. Entre os três? Vamos checar e observar os que estão livres por um tempinho. E ver para onde vão e o que fazem. E a horta, hoje eu não vou trabalhar na horta? Certo, mas depois de fazer sua tarefa preguiçosa. Tomás e Davi são filhos de Tinka. Eles apoiam a vocação de sua mãe e aceitam que ela esteja sempre atenta aos bichos preguiça. Eu gostei de ter crescido neste ambiente porque é muito interessante. A gente descobre coisas novas que muitas pessoas não sabem. A gente se torna muito mais consciente em relação a muitas coisas. E ao mesmo tempo em que sacrifica algumas coisas, tem coisas que muitas pessoas não têm. Como toda a experiência com os animais e tudo mais. Eu estou bem consciente e tenho muito orgulho da minha mãe porque ela faz isso. E porque ao mesmo tempo isso se refletiu em mim e já aprendi muito com ela. Chegar em casa e encontrar bichos preguiças espalhados por todo canto. Encontrar coisas de animais na cozinha, coisas de animais na sala, coisas de animais na cama, coisas de animais no quarto. Digamos que nesse momento já é bem comum e corriqueiro. Hoje de manhã chegaram na minha cama. Ah, é, essa semana, sempre que chegava, eu encontrava eles no poncho, olhando, procurando, claro. Ah, não acredito. Eu nunca encontrei eles no sexto. Filhinha querida, você precisava ver o bicho preguiça que veio aqui hoje. No meu país, tive uma filha do meu primeiro casamento. Nestes últimos anos, ela me ajudou muito com a fundação. E então nós nos comunicamos diariamente. Você precisa vir para cá logo, minha filha. Estou morrendo de saudade. Os bichos preguiças só comem folhas e frutos das árvores. O processo de digestão desses alimentos pode durar até mais de um mês. No refúgio foi criado um habitat semelhante ao da floresta, onde normalmente se desenvolvem os bichos preguiça. Este espaço está fechado desta maneira, para os animais terem sua liberdade, sua segurança, mas não poderem sair daqui. Há muitos anos, plantamos árvores que sabemos que são suas favoritas para comer. Não são super altas, mas fornecem aos animais condições semelhantes às que eles vão encontrar amanhã, quando entrarem na floresta. Os bichos preguiça passam a maior parte do tempo nas árvores. Os bichos preguiça devolvem os nutrientes à árvore que dá o alimento. Fazem isso ao defecarem, pois descem até o tronco e depositam suas fezes num buraco. Olhe, aqui está o cocô. Está vendo? Estando com a mãe, ele teria descido até o chão, segurando a mamãe, que é sua segurança e seu guia. Por isso, eu ofereci a ele minha mão para ele se sentir à vontade. Ele defeca ao mesmo tempo em que a mãe faz xixi e cocô. Aí eles fazem seu xixi e cocô. Eles só precisam defecar e urinar uma vez por semana. Os bichos preguiça têm até nove vértebras no pescoço, ao contrário de quase todos os mamíferos, que têm sete. Isso lhes permite girar a cabeça para procurarem seu alimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.